A nossa luta é pela saúde ocular infantil. A gente sabe que no Brasil, milhares de crianças ficam cegas por doenças que têm tratamento. Então a nossa batalha é pelo diagnóstico precoce do retinoblastoma, mas de todas as doenças que podem acontecer nos olhinhos das crianças pequenas. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia se uniu ao casal Thiago Leifer e Diana Garbim na campanha De Olho nos Olhinhos. A ação traz um alerta sobre o retinoblastoma, um tipo de câncer que pode afetar a saúde de crianças entre 0 a 5 anos de idade. Nos dias 16 e 17 de setembro, a campanha mobilizou centenas de pessoas em shoppings de inúmeras cidades do Brasil. Eu acho que esse é o motivo principal da oftalmologia brasileira, estar sempre junto com parceiros que têm responsabilidade e credibilidade na informação. Trazer a informação do jeito certo, da maneira correta, sem alarmismo e com conscientização. Por isso, este é o DNA do CBO, estar junto com a população, com os parceiros corretos. Estudantes de medicina e médicos oftalmologistas participaram como voluntários, esclarecendo dúvidas do público nos locais da ação. A campanha, na verdade, ela tem um intuito, que nem o Cristiano falou, de educação. E é uma educação com responsabilidade. A gente está ensinando coisas para a população que são do nosso dia a dia. Então, a gente está ensinando que a responsabilidade do pai levar uma criança para a consulta médica, os sinais e sintomas das doenças mais frequentes na infância. A gente está discutindo aqui uma doença rara, mas que existe. Logo, a população precisa ficar atenta a isso. Mas é um momento em que a população para para pensar na saúde ocular da criança, que vai além das doenças raras. Tem cuidados muito relevantes que também precisam ser tomados. Levar uma criança ao oftalmologista na primeira infância é fundamental para diagnósticos de doenças raras e, principalmente, para o monitoramento da função visual numa fase que, se ela não for bem cuidada, ela pode não se desenvolver plenamente para a vida adulta. O objetivo é que essa iniciativa pela saúde dos olhinhos das crianças chegue cada vez mais longe. Doutor Cris, pessoal do CBO, sem vocês a gente não estaria aqui. E contem com a gente, porque a gente conta muito com vocês. Tchau, tchau.